Olá, amiguinhos! Hoje eu vou contar uma historinha pra vocês. A historinha de hoje é A Formiguinha e a Neve. Certa vez, uma formiguinha ficou com os pés presos na neve e disse Oh, neve, tu que és tão forte que me prendes meus pezinhos, solta-me! Não sou tão forte, pois o sol me derrete. Respondeu-lhe a neve Oh, sol, tu que és tão forte que derretes a neve que prendes meus pezinhos, solta-me! Não sou tão forte, pois a parede me encobre. Respondeu-lhe o sol Oh, parede, tu que és tão forte que encobres o sol que derrete a neve que prendes meus pezinhos, solta-me! Oh, eu não sou tão forte, pois o rato me fura. Respondeu-lhe a parede Oh, rato, tu que és tão forte que fura a parede, que encobre o sol, que derrete a neve que os meus pezinhos prendes, solta-me! Não sou tão forte, pois o gato me come! Respondeu-lhe o rato Oh, gato, tu que és tão forte que comes o rato que fura a parede, que encobre o sol, que derrete a neve que os meus pezinhos prendes, solta-me! Não! Não sou tão forte que bates no cão, não sou tão forte que bates no cão, não sou tão forte que mordes o gato, que come o rato, que fura a parede, que encobre o sol, que derrete a neve, que os meus pezinhos prendes, por favor, solta-me! Oh, eu não sou tão forte, pois o pau me bate! Respondeu-lhe o cão Oh, pau, tu que és tão forte que bates no cão, que morde o gato, que come o rato, que fura a parede, que encobre o sol, que derrete a neve, que os meus pezinhos prendes, solta-me! Não sou tão forte, pois o fogo me queima! Respondeu-lhe o pau, respondeu-lhe o fogo, que bates no cão, que morde o gato, que come o rato, que fura a parede, que encobre o sol, que derrete a neve, que os meus pezinhos prendes, solta-me! Oh, não sou tão forte, pois a água me apaga! Respondeu-lhe o fogo Oh, água, tu que és tão forte, que apagas o fogo, que queima o pau, que bate no cão, que morde o gato, que come o rato, que fura a parede, que encobre o sol, que derrete a neve, que os meus pezinhos prendes, solta-me! Não sou tão forte, pois o boi me bebe! Respondeu-lhe a água Oh, boi, tu que és tão forte, que bebes a água, que apaga o fogo, que queima o pau, que bate no cão, que morde o gato, que come o rato, que fura a parede, que encobre o sol, que derrete a neve, que os meus pezinhos prendes, solta-me! Oh, não sou tão forte, pois o homem me domina! Respondeu-lhe o boi Oh, homem, tu que és tão forte, que dominas o boi, que bebe a água, que apaga o fogo, que queima o pau, que bate no cão, que morde o gato, que come o rato, que fura a parede, que encobre o sol, que derrete a neve, que os meus pezinhos prendes, por favor, solta-me! Não sou tão forte, pois Deus me governa! Respondeu-lhe o homem Oh, Deus, tu que és tão forte, que governas o homem, que domina o boi, que bebe a água, que apaga o fogo, que queima o pau, que bate no cão, que morde o gato, que come o rato, que fura a parede, que encobre o sol, que derrete a neve, que os meus pezinhos prendes, solta-me! No mesmo instante, o sol raiou sobre a neve, e esta se desfez, como por um encanto, soltando os pezinhos da pobre formiguinha E você, já agradeceu a Deus hoje? Agradeça a ele pelos seus amiguinhos, pela sua família, e até a próxima historinha, tchau! Legenda por Sônia Ruberti